Bom, para a gente configurar de uma maneira bem simples esse medidor, né? O que a gente precisa fazer? Aqui eu preciso apertar e segurar o set para ele entrar no menu aqui, né? Nesse caso eu vou selecionar especialista, a senha é essa mesma que está aqui, 0000, eu clico em 7 de novo, em 7 de novo, beleza, ele entrou no menu de configuração, né? Eu tenho aqui uma parte que fala assistência de configuração fácil, então eu seleciono ele, ele vai abrir mais um menuzinho, e aqui eu tenho todas as configurações que eu preciso fazer no medidor, tá? De uma maneira bem simples. Volume, aqui são as configurações padrões de dumping, não preciso mexer, então ele já vem com 3 aqui, né? 3 segundos. A unidade, então aqui eu seleciono a unidade que eu vou querer, nesse caso eu vou deixar metro cúbico mesmo. Eu vou selecionar, por exemplo, metro cúbico hora, né? Ou então eu poderia selecionar litro hora, por exemplo, vamos selecionar litro hora aqui. Se eu apertar o do meio e o do lado, botão do lado direito, né? Ele vai subindo o menu, tá? Se eu só apertar o do lado direito, ele vai descendo. Então eu vou selecionar a unidade de novo aqui, eu vou colocar litro hora. Então aqui tá litro. Aperto seguro, aperto seguro. Mudou pra litro. Agora ele já trava, vou mudar aqui pra litro por minuto, na verdade. Então vamos lá. Unidade de tempo, minuto. Fico apertando o 7 aqui. Beleza. Coloquei lá. Spam. Então aqui eu seleciono o meu spam. O botão direito, ele vai correndo as casas. Desculpa, ele vai mudando as casas. O botão do meio, ele vai correndo as casas. Né? Então nesse caso aqui, eu vou selecionar o meu spam. De 0 a 20. Então eu selecionei a casa do meio, joguei ele pra primeira casa aqui. Vou mudar aqui pra 2. Então aqui já tá certo. Aperto do meio, ele vai correr. Coloco aqui pra 0. Opa, passou. 0. Se eu quisesse correr o ponto, então eu aperto aqui o do meio, ele vai pra direita. E aqui eu corro com o ponto, né? Nesse caso aqui, vai ficar em 20. Beleza. Então eu aperto um 7 aqui. Ele já me dá ali o spam. Aperto seguro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra gente configurar. Antes de transferir as informações, né? Nessa, nessa parte aqui não. Então a gente vai até o final lá. Transferir configurações. Ele tá dando um erro que tá tubo vazio. Ok. Beleza. Foram transferidas essas configurações. Aqui tem saída pulso. Se você for usar a saída pulso, você configura ela por aqui. Os valores de pulso, comprimento de pulso. Tudo isso por aqui. Configurações do display. Então, aqui eu tô com 3 linhas de visualização do display. Você consegue alterar também essas... Se você quiser visualizar somente uma ou somente duas. Ou até quatro. É possível. E aqui eu executo o alto zero. Então, depois que o medidor tiver preenchido com fluido na linha. O fluido tem que tá parado dentro do medidor. Então, depois que você encher a linha. É necessário fechar as válvulas, né? Antes e depois. E executar o alto zero. Temos aqui a configuração detalhada. Aqui envolve mais... Mais detalhes, né? Que a gente precisa configurar. Se você quer totalizador. As saídas. Multifaixa. Divasão, né? Positivo e negativo. Nesse caso, como é só uma configuração cinta. Simples. Através aqui. Desse assistente de configuração fácil. A gente consegue fazer a configuração. Então, recapitulando. Eu vou sair daqui. Ele tá assim, dessa maneira. Tá dando um alarme de tubo vazio. Porque o medidor tá vazio aqui comigo. Então, eu aperto e seguro o set. Ele vai entrar onde vai pedir a senha. Aperto e seguro o set. Beleza. Eu vou selecionar especialista. A senha é 0, 0, 0, 0. Confirmo. Aqui eu vou selecionar assistente de configuração fácil. E aqui eu faço o básico pra fazer a configuração no medidor. Se eu precisar fazer uma configuração detalhada. Eu vou na linha de baixo. Configuração detalhada. E aqui eu tenho todas as outras configurações que podem ser ajustadas aí nesse medidor. Configuração detalhada é por aqui. Bom. Esse aqui é um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês aí como é que faz a configuração do... Basicamente a configuração do spam. E também o auto 0. Se a gente quiser mudar aqui. Vamos mudar aqui. O que a gente visualiza aqui, né? Que a gente tá vendo aí são quatro variáveis, né? Se eu quiser enxergar só uma, por exemplo. Infuguração detalhada. Eu venho aqui. Acho que tá em display. Define indicação. Formato de exibição. O quanto de números eu quero ali no visor. O que que eu vou ter em cada linha. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na linha 1. Eu tenho... Posso selecionar várias... Várias variáveis aí. Nesse caso eu quero mudar aqui e colocar... Formato de exibição. Aqui é referente a... Configurações adicionais aqui. Modo de linha. Apresentar conforme NE. Modo de rolagem. Amortecimento. Modo de exibição. Modo de linha. Aqui eu seleciono. Por exemplo, eu quero deixar somente vazão volumétrica. Então, eu seleciono uma linha. Linha grande. Ele vai ficar bem grandão. Se a gente voltar aqui, ó. No menu principal. Vai ter só vazão volumétrica. É... De maneira bem grande ali no display. Bom. Basicamente, é dessa maneira aí que a gente faz uma configuração pelo display. É uma configuração simples, né. Se a gente quiser fazer mais detalhado, a gente precisa entrar no menu detalhado. Antônio Pixwnh,O5,O,O,O,O.O,O,O,O,O.O.O,O,O,O,O.O,O,O,O,O.O go,O,O,O,O,O,O,O.O.O,O,O,O,O,O,O,O,O.O,O.O.O,O.O,O.O,O,O,O,O.O.O.O ...O,O,O,O.O.O.O,O,O,O.O.O,O